O time alagoano que tinha vencido o primeiro jogo em Maceió por 4 a 2 perdeu por 3 a 0 para o Taieres na partida de volta na Argentina. A delegação do CSA voltou ontem ao Brasil lamentando a perda do que seria um título inédito para o futebol nordestino.